É, amigo, a pulseira cantou, a sirene cantou no fim de semana e cantou bonito, cantou em alto e bom som, porque é o seguinte, teve gente se dando mal nesse fim de semana, hein? Mas cantou bonito a pulseira, mais de 10 quilos de cocaína foram apreendidos pela PRF na BR-158. É, 10 quilos de cocaína é um prejuízozinho bonito, hein? João Martins, conta pra gente. Olá a todos que nos acompanham, um homem de 27 anos, morador de Florianópolis, Santa Catarina, foi preso na tarde de sábado na base operacional da polícia rodoviária durante fiscalização. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 14 horas de sábado, policiais rodoviários realizaram fiscalização em sua base operacional em Paranaíba, momento em que foi efetuada a abordagem de um veículo Peugeot 307, de cor prata, conduzido pelo homem de 27 anos. Durante os procedimentos de fiscalização dos equipamentos obrigatórios do veículo, este apresentou informações desencontradas relativas à sua viagem e também sobre a propriedade do veículo, o que levou a uma busca mais aprofundada no carro. Ao ser verificado o painel do automóvel, os agentes encontraram um fundo falso contendo a droga. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de prescrição aqui de Paranaíba, juntamente com o carro e a droga, que após pesagem totalizou 10,8 kg de cloridrato de cocaína, divididos em 10 tabletes. De Paranaíba, Jean Martins.